46 da manhã e o assunto agora, claro, né, Rafael? É a Oktoberfest. Olha, quem pensa que as atrações da festa se limitam ao shopping, à música e à gastronomia, tá enganado, né? Tá bem enganado. Tem muito mais, né, Rodrigo? As competições típicas, por exemplo, que resgatam as tradições dos colonizadores alemães, também tem público garantido por lá. A repórter Catherine Heitz foi conferir e mostra agora pra gente. É, já diz a música, shopping, festa e alegria. Mas sabe o que muita gente procura na festa? As brincadeiras. Isso mesmo, e manter a prática desses esportes durante a Oktoberfest é também uma forma de preservar a tradição. E olha só a fila pra esse estande de tiro. Pra você ter ideia, por noite são comercializados entre 800 e 900 fichas de tiro. O que a gente quer mostrar aqui é uma tradição já mais do que centenária, certo? Que é praticada pelos clubes de cacetiro. Isso é uma prática que veio da descendência dos alemães que vieram pra cá, pra nossa cidade, né? Que colonizaram o nosso espaço. E quem quiser ainda pode se aventurar na bocha. Mas aqui as bolas são de madeira. Tu analisou, viu, a estratégia e mesmo assim não conseguiu derrubar nenhuma. É, muito difícil ali, não tem jeito. Uma das competições mais concorridas é com certeza do cerrador, que acontece na área externa, na praça de alimentação. As competições típicas, em geral, elas resgatam um pouquinho da tradição e da cultura dos imigrantes alemães que vieram da Pomerânia pra nossa região. Então era cotidiano eles terem que cerrar tora e rachar lenha. E a competição vai virando festa. Se falta espaço, a criançada se ajeita em frente ao palco mesmo. E todo mundo dá um jeito de fazer o seu registro. Por noite, cerca de 20 duplas podem se inscrever pra participar da prova. A Dora tem mais ou menos 25 centímetros de diâmetro. E olha só quem tá no desafio agora. O Rogério de São Paulo e o André de Santa Catarina. Será que eles vão se dar bem? Lembrando que às 21 horas a gente abre as extensões aqui. Fala a verdade, achou que ia ser mais fácil, né? Pô, mas valeu a pena. Mais importante é a festa, não? Classificando ou não, ganhando um brinde ou não. O que importa é a alegria e a confraternização. Depois, a comemoração fica por conta do chope e, claro, de muita música. Música 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 Música